Os maiores nomes do entretenimento mundial, as esfinges da diversão, todos que nos fazem rir, que fazem da nossa vida um grande recreio, eles não vão estar aqui. Essa será a casa do pior vilão do mundo, esse não, também não, eu disse, o pior. Gripezinha, fora aqui, fora direto do seu governo, chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Bolso Flix, o melhor e mais completo acerto, para encontrar um vídeo ideal contra Bolsonaro. www.bolsoflix.com Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando?